A história esquecida do primeiro barão negro do Brasil Império, senhor de mil escravos. Você sabia? Não? Vou te contar. Empresário Francisco Paulo de Almeida foi fazendeiro de café, banqueiro, dono de mil escravos, de empresas, palácios, estradas de ferro, elétricas e foi agraciado com o título de barão pela Princesa Isabel, de origem africana e filho de escrava. A biografia do barão de Guaraciaba é pouco conhecida na história do Brasil. O motivo da pouca divulgação dos feitos do empresário é que ele era negro em um país de escravos. Segundo a historiadora e escritora Mari del Priore, Almeida fazia parte de um pequeno grupo mestiço de origem africana que conseguiu ascender financeira e socialmente. Ele foi o primeiro e mais bem sucedido barão negro do Império, com uma trajetória similar ao do conhecido barão de Mauá, e patrimônio acumulado de 700 mil contos de réis, uma fortuna bilionária à época. Almeida nasceu em Lagoa Dourada, que era um arraial próximo de São João del Rei, no interior de Minas Gerais, em 1826. Ele era filho do comerciante local Antônio José de Almeida e da escrava Palolina, de acordo com o historiador Carlos Alberto Dias Ferreira, autor do livro Barão de Guaraciaba, um negro no Brasil Império. Ele começou a trabalhar como ourives fabricando botões, abotoaduras na região de Minas Gerais, Com cerca de 15 anos, tornou-se tropeiro entre Minas e a corte, no Rio de Janeiro. Com o dinheiro das viagens, começou a comprar gado e terras para plantar café na região de Valença. Casou-se com a dona Brasília Eugênia de Almeida e tornou-se sócio do sogro, que era fazendeiro e homem de negócios. A partir daí, sua fortuna deslanchou. Ajudou a fundar dois bancos, o Mercantil Minas Gerais e o Decreto Real de Minas Gerais. Participou da construção da Estrada de Ferro Santo Isabel do Rio Preto, que ligava Valença à Barra do Piraí e que fora inaugurada por Dom Pedro II em 1883. Neste contexto, começaram suas boas relações com a família real, que culminaram na concessão do título de barão. Mas, para entrar para a nobreza, o barão desembolsava o custo fixo de R$ 700 mil. Almeida também foi sócio fundador da primeira usina hidrelétrica do Brasil, em Juiz de Fora, Minas Gerais, inaugurada em 1889. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, construiu uma mansão, que hoje abriga a Câmara Municipal. Fonte UOL, a história esquecida do primeiro barão negro do Brasil Império. Senhor de mil escravos.